Bem-vindo ao canal O Informativo Brasil. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, assiste esse vídeo até o final que você vai ficar sabendo aí de como você pode estar sacando o seu dinheiro do programa e reencontro com a escola do governo do estado do Pará. Bom, o benefício, galera, ele vai começar a ser pago neste sábado, dia 18. E a vacinação contra a Covid-19 é uma das condicionantes para receber esse recurso, entendeu? Então, você tem que tomar a vacina aí para estar recebendo esse recurso aí do governo e tem que ser estudante da rede pública do estado, beleza? Bom, a partir desse sábado, dia 18, o governo do Pará começa o pagamento do programa reencontro com a escola. O benefício será concedido inicialmente aos 121 mil estudantes da rede pública estadual que estão concluindo o ensino médio, entendeu? Então, se você que está assistindo esse vídeo e está concluindo o ensino médio, você tem o direito de receber uma parcela única no valor de R$500,00, onde você tem que ir nas agências do Banco do Estado do Pará, que no caso é o Banco do Pará, entendeu? Para estar recebendo esse auxílio. Bom, para estar recebendo esse auxílio, você tem que emitir uma declaração de matrícula que você pode ir lá no site da Seduc e estar fazendo aí essa declaração, entendeu? Você vai emitir essa declaração. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino como você pode estar emitindo essa declaração, entendeu? Bom, após a impressão do certificado, o beneficiário deve se dirigir até uma agência do Banco do Pará portando, presta atenção, essa parte aqui é muito importante, portando com foto RG, carteira de trabalho, CNH e o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para quem tiver acima de 12 anos, entendeu? Então, se você tem acima de 12 anos, você precisa do RG, carteira de trabalho, CNH e o comprovante de vacinação contra o Covid-19 e essa declaração que você tem que emitir no site da Seduc. Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo explicando lá de como você pode estar emitindo essa declaração. Bom, os estudantes com idades inferiores a 18 anos, os pais ou responsáveis devem acrescentar o seu CPF durante a emissão do certificado de matrícula para que o saque seja autorizado. Já para alunos matrículados nas unidades da Secretaria de Ciência, Tecnologia de Educação Superior Profissional e Tecnológica, a declaração será emitida diretamente nas escolas do ensino técnico do Pará, entendeu? Bom, até as 2h30 dessa sexta-feira, mais de 21 mil alunos já haviam emitido o certificado e um deles foi o Rogério, que no caso é esse Rogério aqui da foto, entendeu? Galera, você aí que não emitiu a sua declaração, vai logo aqui no canal. Tem um vídeo onde eu estou explicando lá, eu estou ensinando a como está emitindo essa declaração, entendeu? E para você estar recebendo esse recurso do governo, você precisa estar emitindo essa declaração e precisa do comprovante de vacinação, entendeu? Aí você precisa ir até as agências do Banpará, levando essa declaração que você emitiu no site da Seduc e o comprovante de vacinação. Para quem está concluindo esse ensino médio, você vai receber uma parcela única de R$500, entendeu? Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e qualquer dúvida é só comentar aí nos comentários, beleza?